Boa pessoal, esse vídeo aí é um vídeo rápido, se você está com um problema no velocímetro, o velocímetro está parado, ele está oscilando da forma que está aqui esse velocímetro, o problema está no sensor de velocidade, eu vou mostrar para vocês como localizar o sensor de velocidade na Palio, outros carros modificam a posição e também as conexões, mas na Palio eu vou mostrar para vocês aí, como vocês trocarem também o sensor de velocidade. Bom, acabei de arrancar com o carro aqui, e o sensor não identifica que o carro está em movimento, e quando identifica, rapidamente ele cai, está vendo, está em 60, cai, sobe de novo, cai, para vocês verem aqui, estou mais ou menos aqui a 50, não chega nem a 20. Olhando nessa posição perto, perto da bateria, lá atrás do motor, essa peça, que tem 3 fios ligados, ela que é o sensor de velocidade, ela que dá um problema, e o velocímetro fica alterado, não identifica a velocidade que você está, e para fazer a troca, a melhor posição possível, é por baixo do carro, lá você vai ter uma visão muito melhor, e espaço para trocar a peça, é essa peça que tem 3 fios ligados, então valeu galera, se vocês gostaram do vídeo, curte, compartilha, que vai estar ajudando o canal aí, a colocar mais vídeos para vocês.